O Marcos Oliveira, que é presidente da Câmara de Vereadores de Itauaiana, presidente atual, ele que foi eleito, ele foi eleito deputado estadual agora na última eleição de 2022, em primeiro turno, não é isso? O vereador Marcos Oliveira, olha aqui, ele está deixando a Câmara de Vereadores de Itauaiana. Ele já, o vereador Breno de Vardo, já foi eleito para o bienio 2023-2024 como presidente, novo presidente da Câmara de Vereadores de Itauaiana. E o vereador Marcos Oliveira deixará a Câmara de Vereadores e assumirá uma vaga na Assembleia Legislativa a partir de janeiro de 2023. Já o radialista Roosevelt Santana, que é secretário aqui em Itauaiana, do município, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, estará se afastando da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura e estará assumindo, estará assumindo a vaga deixada por Marcos Oliveira a partir de janeiro de 2023. Esse é mais um novo, é o mais novo vereador, será o mais novo vereador da Itauaiana. Isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Mas o que você não sabe é em relação ao Partido Verde de Valdisson Diniz, que é irmão de Wagner Diniz. Wagner Diniz que pretende, né Wagner? Ele está nos acompanhando fazer política na cidade de Areia Branca. Estou sabendo, viu? Já estou sabendo. Os bastidores a gente vai catando tudo. E o Valdisson Diniz, eu estou acompanhando as redes sociais do Valdisson Diniz. O Valdisson Diniz atua como oposição aqui em Itauaiana. Ele é do Partido Verde que elegeu o vereador Joãozinho do Lagamar, o Fernando Carvalho, e que elegeu a Paulinha da Saúde. São os dois vereadores do PV. E aí, nós vamos já já, rapidinho, daqui a pouquinho, contar a você, né, pra você, quem poderá ser o mais novo vereador aqui em Itauaiana. Claro, você sabe que é Roosevelt Santana, mas tem outro nome, outro personagem que em breve deverá estar aparecendo, né, está aparecendo aí como personagem na política de Itauaiana. E aí, nós vamos lá.